Você fica jogando dinheiro fora do coloque, eu não sei porquê. Jardins da Aclimação tá pronto pra morar, te esperando numa condição maravilhosa. Antes de eu falar do produto, eu quero que você preste atenção pra poder até comparar o preço, tá? Você vai ver que aqui dá pra fazer um excelente negócio. Você que não tá em São Paulo, tá no interior, precisa de um lugar especial pra colocar os filhos, pra estudar, eles que estão na idade da faculdade, aqui é ótimo, localização muito boa. Fica a 300 metros da estação Vergueiro do metrô. Bem pertinho você tem Shopping Paulista, tem Parque da Aclimação, você tem o acesso fácil da Avenida Aclimação, da Rua Vergueiro, Paulista, Pires da Mota. E o bom é o seguinte, tem universidade, tem Unipe aqui perto, tem hipermercados, academias, não falta nada. E olha, nesse produto você tem até a opção de fazer uma boa escolha de um ou dois dormitórios com suíte. Cozinha estilo americana, lavanderia coletiva equipada, central de aquecimento de água nos banheiros, uma vaga e no lazer, tudo pra que você tenha conforto. Aqui, olha, você vai ter piscina adulta e infantil com deck e ducha, sala de ginástica, sauna com dústia, sala de repouso, playground, salão de festas, hall social, guarita, com banheiro e portões automatizados. E eles já vão entregar tudo equipadinho, já tá pronto, tá tudo equipado, tá tudo decorado, bonito, esperando por você, com uma condição maravilhosa de pagamento. O apartamento de um dormitório, a partir de R$ 79.900,00. O de dois dormitórios, a partir de R$ 99.900,00. Com um plano muito facilitado e promocional, em 100 meses, 24% de entrada, e o saldo é já morando, por isso é que eu te falo, para de jogar dinheiro, para com aluguel, vem investir aqui na segurança da tua família. Incorporação e Voz Azul, construção Coplano e vendas Lopes, o telefone é 3067-0000, são três apartamentos decorados, a rua Castro Alves, 265 Aclimação, 300 metros da estação Vergueira do Metrô, é o Jardim da Aclimação esperando por você. Vem!